Principalmente na liderança, se havia alguma dúvida ainda, na liderança das empresas, essa dúvida foi ultrapassada completamente. Não vai haver passos atrás, não vai dizer agora temos capacidade de fazer isto ou vamos abrir canais digitais e amanhã vamos fechá-los porque já não precisamos. Isso não vai acontecer. Nenhum para o consumidor, no momento que faça esta experimentação e comece a testar, a ultrapassar as barreiras que tinha, vai continuar. Por exemplo, estivemos a falar esta semana com a banca, alguns exemplos da banca, em que todo o que experimentou canais digitais, e isso não é da hora do Covid, já vem de atrás, de toda a transição que a banca está a fazer, cada vez que ganharia um novo cliente pelos canais digitais, nunca mais deixa de ser um cliente digital. E isso agora, o Covid, como eu digo, vamos ter que dar este ano o prêmio, vamos ter que ganhar este ano o Digital Awards, o Prêmio a Liderança da Transformação Digital, empurrou, digamos, aquele receio, o risco da mudança, tivemos que fazer e foi isso que ajudou, digamos, ajudou em alguma coisa. Obrigado. 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 Obrigado.